Agora o Jornal da Record continua a série que mostra os negócios da família do ex-presidente Lula. Hoje é a vez do filho mais velho, conhecido como Lulinha. Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha. Este é o filho mais famoso do ex-presidente. Lulinha tem 40 anos de idade e uma trajetória profissional polêmica. Em 12 anos, passou de estagiário para dono de negócios milionários. Em 2003, quando o pai foi eleito presidente da República, Lulinha era monitor do zoológico de São Paulo. Recebia salário de 600 reais. Para reforçar os ganhos, dava aulas de computação. No segundo ano de mandato do presidente, Lulinha começou a mudar de vida. Foi quando ele abriu a primeira de suas sete empresas no ramo de tecnologia. A de maior sucesso é a GameCorp. No começo de 2004, era uma simples produtora, com um capital de 10 mil reais. Hoje, vale 6 milhões e meio de reais. O crescimento da empresa começou em 2005. Foi quando a Telemar comprou parte das ações da GameCorp por 5 milhões e 200 mil reais. A operadora de telefonia, uma das maiores do Brasil à época, tinha dinheiro público em seu capital. Perguntado se o negócio era, do ponto de vista moral, irregular, o então presidente Lula respondeu durante a campanha de reeleição em 2006. O que eu posso dizer é o seguinte, tem alguma coisa errada? Se tiver, diga. Porque, até agora, tudo que foi investigado, tudo, e não por gente amiga minha, pelos meus adversários políticos, sabe? Com estardalhaço. Investiga. Eu não posso tomar as dores do meu filho. Se ele está errado, ele paga. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso impedir que ele trabalhe. O Ministério Público Federal arquivou os inquéritos que apuravam a participação da Telemar na empresa GameCorp e um suposto tráfico de influência na sociedade entre a Telemar e a empresa de Lulinha. A operadora de telefonia investiu no total 15 milhões de reais nas empresas do filho do ex-presidente, que também tem como sócios dois filhos do ex-prefeito de Campinas, Jacob Itar. No meio de 2006, a GameCorp arrendou seis horas da programação de um canal de televisão, que passou a ser chamado de Play TV. Fomos até a sede das empresas de Lulinha, na Zona Oeste de São Paulo. Um funcionário nos recebeu. Não tem ninguém que pode falar para mim isso. Eu posso tentar falar para ele. Um dos presos pela Polícia Federal ontem na Operação Zelotes é Alexandre Paz dos Santos. O empresário é suspeito de atuar como lobista no esquema de venda de medidas provisórias favoráveis às montadoras de veículos. Lulinha teria usado durante dois anos uma sala em Brasília, que pertencia a Alexandre. Enquanto o lobista era preso, a Polícia Federal também cumpria mandados de busca e apreensão em duas empresas de outro filho de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. A LFT é investigada por suspeita de ter recebido um milhão e meio do esquema. Os partidos que fazem oposição ao PT querem convocar o ex-presidente Lula e dois filhos dele, Fábio e Luiz Cláudio, para prestar depoimento à CPI que investiga o esquema de corrupção. Eu acho que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, a Justiça, devem atuar de forma impessoal. Não importa quem esteja envolvido. Tem que se respeitar o direito à defesa, mas tem que se apurar. Se porventura há suspeitas e os fundamentos foram postos, a investigação tem que haver. E aí não há filho de presidente ou de ex-presidente que possa ser poupado. Toda investigação feita dentro do processo da legalidade demonstra que as instituições brasileiras estão funcionando. A produção do jornal da Record pediu entrevistas com Fábio Luiz e Luiz Cláudio Lula da Silva. Também entrou em contato com o Instituto Lula, que representa os interesses do ex-presidente. Os advogados dos filhos do ex-presidente Lula não responderam ao pedido de entrevista. Em nota, disseram que irão recorrer da decisão da Justiça Federal de Brasília, que autorizou a busca e a apreensão nos escritórios de Luiz Cláudio. Segundo eles, o fundamento usado pela juíza para autorizar a medida extrema é precário e inconsistente. Apenas repetindo uma especulação do Ministério Público Federal.